Ah, de verdade. Atualmente, Zang, no último dia do mês estou ganhando exatos 12.51 dólares. Cara, eu achei que o meu que tava baixo, o meu que tava 13. É, cara. Deixa eu ver a quantia exata do meu aqui. Mas é que eu ganhei bastante em Shearing. Ah, melhor, 14,12. Era pra ter sido 27. É, cara. Acontece, né, Zang Chao? Acontece. Faz a pena. Fazer o que, né? Mas estamos aí, graças a Deus, jogando aqui um Total Guerra. Lembrei aqui dos meus problemas com o caos. Estou com problemas, Zang Chao. Ah, porque esses bichos aqui aliados do caos ficou melhor agora? Qual bicho? Não lembro, foi muito tempo. E o que aconteceu? Os caras lá no deserto. Ah, tá. Os fêmeos. Sim. Vocês estão se acostumarem. Ele estava se acostumando. Não, Graciel. O que você estava fazendo? É, eu lembro. Eu até esqueci que eu tinha o padre. Esses caras aqui. Estava batendo em mousse e long. Só que aqui não vai dar não, vou ter que meter o pé com o Kodak lá do lado do Dektan, né? Levei uma sova dos caras. Eu ainda acho, quer saber? Vamos colocar aqui um negócio de calango nele? Puta, já tem, cara. Arma vinculada. Há uma defesa aqui. Eu vou colocar esses caras aqui. Como emboscada, cara. Acho que vai dar merda, muita merda, na real. No Rodak? É. O cara tá quase morrendo, velho. Esse cara tá em guerra com o Khin. Comigo. Dá pra meter a fuga, não? Dá, eu vou correr lá pra maciça o orcal. Dá melhor correr agora, fazer emboscada? Aham, eu vou correr já, já tô... Já tô revendo minhas cagadinhas aqui. Ataca! Run, Forest, run! Hum... Escorregadil. É um lugar. É um lugar. Muitas coisas aconteceram, hein? Que eu não me recordo direito. E você? É que seus territórios é muito mais espalhados, né? Deixa eu lembrar. Vou atacar aqui essa cidade nascentes da eternidade. Nós somos os guardiões da ordem. Tá de boa. Aqui, na verdade, eu posso colocar isso. Vamos atacar as nascentes da eternidade. Por que você tá falando que eu vou falar o narrador de Dragon Ball? Porque é o nome da... Tem que narrar o que eu tô fazendo. Capturamos as nascentes da eternidade. Olha o narrador de Dragon Ball que me lembra o narrador de He-Man. Você acha que é He-Man? Você viu aquele He-Man que lançou recentemente lá naquela plataforma vermelha? Ficou conhecida? Não vi, cara. Muito bom, hein? É? Bom, me surpreendi positivamente. De 0 a 10, quão bom ele é? Cara, dá um 9 e meia, assim. E de 0 a 100, então. De 0 a 100 é difícil. Não, se é 9 e meia mesmo por isso, eu não sei. Não, se é 9 e meia mesmo por isso, eu não sei. Não, não é bem assim, é mais pra 95, né? Prince de Alfa 1. A gente aceita. Defender da Fênix. É muito bom mesmo. Ah, eu curti. A animação não é essas coisas, mas... Comparado com a animação do remake, eu ia lembrar... Na plataforma vermelha que você diz, o cara fala, né? Só porque você não quer falar. Você não gosta de falar? Não, não fala não. Eu falo. Obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. O que esses caras estão fazendo aqui, Zanjão? O que é que esses caras estão fazendo aqui, Zanjão? O que é que esses caras estão fazendo aqui, Zanjão? O que é que esses caras estão fazendo aqui, Zanjão? É, mas é só a missão, amigo. Esqueceu que você tem missão? Ah, é verdade, esse cara está na minha missão. Não, então ele não vai me atacar, tá de boa. Nossa, cara, eu já fiquei, já entrei em choque aqui. Ai, que sustinho. O que é que esses caras estão fazendo aqui, Zanjão? As regiões nesta província, não. Aqui não tem muito o que fazer, né, cara? Colocar a renda aqui. Ai, que susto, Changchow. Calma, relaxa. Não, já estou mais tranquilo agora, né? Pior de troll. Estou aqui ouvindo o som de garibotas. Calma. Eu fiquei um pouco assustadinho. Deletar isso daqui, isso daqui. Acabei de perceber que tem uma árvore voando aqui na montanha. Uma árvore voando na montanha. É. Totalmente normal, natural, né? Totalmente natural. É coisa, explicação e magia. Oxiote, o que que tu vai fazer aqui nesse povo? Aqui embaixo você pegou a pirâmide negra de Nagashi. Agora, você vai dar uma limpa nesses caras daqui. Ele alcança lá? Não sei se ele alcança ali, hein? Vamos fazer uma limpa nesses homens aqui. Corra! Corra! Vou te matar. Vitória incontestável, a gente dá um auto-ataque, né? Obviamente. E? Vamos pegar aqui o dinheiro. Matei um inimigo em batalha, você viu? Cara, com esse exército deles aqui, eu acho que eu consigo ir de boinha. Puta aqui. Aqui, ó. Em marcha mesmo, pra cima. Pra pegar a Gorgazã lá em cima. Porque senão ele vai chegar e vai bagunçar a Gorgazã, hein? E a gente não quer aquele bagunce Gorgazã. Certo? De preferência, não, né? Mas tá vindo os ratinhos ali também. Tá. Aham. Não, você precisa de meu auto-ataque. Então, Oxiote o foi. Este cara daqui, correu. O Fikirik. Eu pensei muito sobre o Fikirik, Zang. Sabia? Muito. Muito tipo mesmo. Eu acho que eu vou acabar colocando um exército nele, saindo pelo mundo, explorar aqui. Mas não agora, porque aqui ele não pode produzir nada. Um dia, Zang... Então ele acaba continuando a mesa. Um dia, Zang, ele saiu agora daqui. Mas esse dia... Nunca sabe a resposta. Não será hoje. Ahn... Eu não lembro o que eu tava fazendo com o Heor em primeira dose. Ah, eu tava descendo com ele pra poder... Pra poder recrutar a Kroxgors pra esse exército dele. Nós temos aqui a dose de reforço lá embaixo que tá sendo recrutada também. A dose de reforço é muito boa. Vamos continuar construindo algumas coisas aqui. Melhorias de povoados que a gente pode fazer. Multi de Gryllings. Vamos colocar pirâmide de... Pra fazer o pilar geomântico. O Terra ruim... Tá paradinho aqui, porque ele levou uma coça agora há pouco. E é isso daí, eu acho, hein? Olha só, terminei o primeiro turno e não demorou nem 10 minutos, Zang. O que você tem a dizer sobre isso? Fala aí. Tá melhorando, cara. Muito bom. Aham. Sabe o que eu fiz? Eu fui pela lista. Aí. Mais fácil. Tô aprendendo, Zang. Tô aprendendo. Pra cá você, Alegorne. Nossa! O portãozinho da minha guarda de Argan... O cartãozinho da minha guarda de Argan... O cartãozinho da minha guarda de Argan... Não sei se é mod isso aqui. Olha aqui, ó. Da Láriel e da Alegorne. Olha o cartãozinho da guarda de Argan. Você lembra como era antes? Aham. Tá bonitinho. O ratamassim. Ele colocou uma águia no escudo. Então, tem que achar o resto dos boi que tava aqui. Nossa, tá massa? Eles foram pra cima, não foram? Então, essa é a província do deserto vermelho. Porque tem que contar de personagem aqui. É, eu lembro que tinha um cara aqui. A Láriel, o Radiante. Nossa, o cara ficou muito massa aqui. Minha caminho está clara. Não. Ah, eu vou morrer. Não, se o Alegorne chegar. O Wendt, empore-nos! Aqui eu queria mandar... Ah, se bem que eu posso mandar a Lastar, fala. Vem pra cá, Lastar. Prince. Aqui também tem personagem de corrupção? Como eu posso te ajudar? O teu will está terminado. Personagem de corrupção? Como assim? Tem alguém que tá esperando corrupção nessa região aqui. Então, pode ser os Homens-Sferas. Mas eu não lembro de ter visto um exército aí no deserto vermelho. Pode ter mais um aqui pra cima também. Eu acho que eles estavam por aqui, ó. O que eu vi. Mas eu não lembro como que eu vi. Eu acho que eu vi quando foi passar o turno. Vou deixar ali. O turno só não vai dar nada. Ou eu posso estar mentindo. O que eu vi? Aeolar, a gente tava recrutando aí. Se a Cavalaria ia fechar seu exército, né? Ah, mudou também a dos Leões. Nossa! Muito mais foda. Dos Leões. Agora eu desse cara aqui, ó. Do Aeolar. Lá no meio do vórtice. Tô vendo. Ah, escarvagem. Aham. Uhum. Aí ficou bom demais. O Enelina se estava aqui embaixo. Pega a Guarda Fênix, né? Então, pega suas Guarda Fênix. São quatro. E aí fecha o exército. Daenerys tá no seu exército selvagem. Tá lutando, ok. Isso. Zenguinho é aquele momento que você vê a grade padrão do seu curso um pouco assustado. É normal, cara. A grade padrão do quê? Faculdade. Ah, nem me fale, cara. Fiz minha inscrição na minha pós-graduação. A nova pós-graduação, né? Já tô me arrependendo, já. O que você acha disso? Ah, tem nem emprego. Tem como pensar em pós. E lá, por incrível que pareça, também tem que ficar vendo a grade. Só esse aqui de baixo agora. Dois turnos pra ficar pronto. E é isso. Eu não sei se atacar esses caras de Mocelon foi uma decisão sábia. Clashashin e Clabernis se confederaram. Concreto Estrutural 1. Não diz muita coisa do que que é matéria. Quer estudar sobre a origem do concreto? Pronto, mataram os boi pra mim. Boa. O que que tu queres? Acessa as cropas. Cara, eu não vou te dar acesso às cropas não, porque eu provavelmente vou matar você. Sim, é que eu não tenho eles ainda, Felipe. Daqui a três turnos, agora que eu tô passando isso aqui, vai dar pra melhorar a calendar pra level 5. Aí vai demorar mais 5 pra melhorar a cidade. Depois tem o Marco. Então vai demorar um pouco ainda. Um perto, se você me der 9 centão, eu aceito, hein? Então, deixa quieto. Orra, todo mundo quer falar comigo agora. Agora é open. Aliança militar, não. Agora é open, fala comigo. Mussolon. Cara, os caras vieram pra cima de Castelo Baston. Bretonha. O que que tu queres? Aliança militar. Nope. Emboscada revelada de Sushu. Sushgu, na verdade. Cribuxifrador. As manadas ululantes. Onde é que tá esse cara aqui? Legal, que ele fala que foi revelada, mas aonde? Onde é que eu estou? Aonde é que vai ser revelada? Onde é que você está? Morreu, facção. Ah, entendi. Vamos tirar... Por que que eu aqui vou tomar Cribu? Veja como um exército Veja como um exército Vou colocar esses caras aqui pra recrutar o exército Vem cá 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 Occiotl foi lá pra cima pra Galbaraz Cara, o que esses caras estão fazendo? Eles abandonaram o invadir aqui embaixo pelo jeito A pirâmide negra eu vou colocar defesa nela Camry tem defesa? Camry não tem defesa Quer dizer, tem defesa Zangra a gente vai ocupar Gorgazã Tem um pouquinho de defesa E Galbaraz Vamos upar isso daqui pra começar a pegar esses caras O cálculo é chato, hein? Se prepara, meu Deus Bem chato Os caras meteram o pé daqui Eu acho que Eu faria o mesmo Você vai passar Eu acho que Eu vou pegar o Occiotl e meter-lhe o pé Vou começar a Castar o O caos pelo mundo Vamos ver Fica Erik Tá lá paradinho Vai permanecer assim Um tempo A gente vai É da essência Ó da pra fazer isso daqui Que dá gélidos Não quero gélidos Vamos colocar aqui Eu brilho os ventos. Vem pro Fikirik. Não. Uma música discordante. Uma música discordante. Uma música discordante. Mas ele não aceita confederação. Pior que se confederar com esses caras dos protetores das águas viventes. Não é muito interessante não, né? Eles só tem uma cidade ali. Você tiveram de chat? É. Mas tem quatro. Não, não, não. Falei errado, então. É, são essas... Não. Protetores das águas viventes. Do lado de Cháqua. Embaixo de Cháqua. Ah, sim. É. Isso aí é bom pra pegar a cidade deles. Tá level sim. Pois a cidade deles é full genes abençoado. Vamos tentar falar com esse cara das câmaras das visões aqui. Rejeitou minha oferta. Impacto na agressão. Rejeitou minha oferta. Impacto na agressão ainda, cara. Acordo comercial. E pacto na agressão. Não quer também. Eu não queria brigar com eles aqui. Vou tentar pagar alguma coisa. Pois é, Felipe. Ele matou as namoradas dele. Você viu? Nossa, eu não consigo nem pagar porque eu não tenho dinheiro, eu acho. Quer ver? Obviamente, eu não tenho dinheiro. Cara, eu não matei minhas namoradas. Elas não eram minhas namoradas. Elas não eram minhas namoradas. Pior que elas eram, né? Não, não eram. O bicho tá diferente? Como assim o bicho tá diferente? Aqui eu acho que eu já consigo começar a recrutar nessa cidade. Boa noite. Boa noite. Caro colega. Já consigo recrutar aqui, tá? Eu preciso ver o que que eu vou fazer com o Oxótil. O que que eu farei com o Oxótil? Tem aqui uma galerinha que vai ficar me enchendo os para covar, né? Pior que eu não consigo pegar eles de jeito nenhum. Eu preciso de 10% para colocar a emboscada, né? Vamos colocar aqui. Vou colocar uma emboscada aqui. Só para ficar para o próximo turno para tentar limpar um pouco essas ordens que vão passar. Tenho que equipar uma galerinha aqui. Exorcismo, foi tudo. Praga. Interessante. Essa praga que dá debuff nas armaduras dos caras e tal. Lépido. Velocidade interessante também. E esses Kink Hunt Masters para os perfurantes. Certo. De resto, aqui não tem muita coisa que eu possa fazer. Mas Damund tá aqui parado. Eu só queria... Tentar recrutar nesse turno. Não vou conseguir recrutar nesse turno. Céus. Encerrar o turno. Encerrar o turno. Que sapão que tá de frente, templário. Esse daqui? Que lebrinho agora. Coloca caça de inimigos. Vem para cá que eu acho que eu vou lá para o Noctilius pegar o cemitério de Gacarys. Tá limpo agora. Alastar, pode descer aqui para a profundeza de Kragoth. Opa aqui depois. Grolidel. Eu vi aqui que a Tleia já passou um mudo nos Skaven. Vai fazer muita coisa aqui agora. Vamos acessar as tropas aqui. E ver se a gente vai ajudar eles a... Pegar pra Skaven. Aí... Eulhar. Eulhar vai ficar aqui esperando agora... A Infantaria, né? Vai demorar um pouquinho ainda. Três turnos. Tem mais nada que dá crescimento aqui não. Só Imaculada. Só um bagulho de ordem pública. Imaculada. O Axaxi confederou o Iktigar Iktigar. Confederaram. Peguei deserto aqui. Planície das Aranhas. Tá quase uma do Crepúsculo, né? Estava. Planície das Aranhas. Viu só a Templar e o Worldcon Quest que a gente tá fazendo? Basicamente é isso que tá rolando aqui. Ué, só tem dois Crepés aqui. Planície das Aranhas. Ué? Purchase... Ah, aqui. Já estava no Gift. E já vou aproveitar também aqui e pegar o Tempo. A Mata Buru fica aqui com vocês. Aqui é a Floresta. A cidade está em rank com corrupção. Outro opção. Muito bom. Aqui tem um marco. Interessante esse marco aqui, hein? Gostei. Fazer crescimento. Crescimento. Esse aqui melhor aqui. Uma escuridão está separecendo. Uma escuridão está separecendo. Eu vejo o vento. Uma escuridão está separecendo. Posso oferecer assistência? Um mundo protecão está separecendo. Um mundo protecinho está sendo normalmente bem, um mundo protecão só contra o��bre das Abelhas. Um mundo protecinho está separecendo. Um mundo protecinho está separecendo por não as saberas, um problemapleção. Pode comer ópt great producción Que é Earl Hope, mas temos a ilofah. Tem tecnologia por recurso O que você teria? Com a Arbolha Defender do Assur E passa Quase gastei em todo 36 de tesouro Corra As vezes fica assim mesmo Tinha uma facção menor Que na confederada Do nada ela fica forte Mas confederam todas as outras Nos scavens é sempre pela pele Eles confederam todo mundo Que os caras são loucos Olha o Twitch da clã Guerlain Os caras são loucos Olha o Twitch da clã Guerlain Os caras são loucos Tira 5 Vai ficar mais diferenciado 20 do Cargão Foda-se Vamos ver os eventos Missão emitida Missão emitida Mate 1500 inimigos em combate Pra ganhar um Carnossauro abençoado Hummm Vem falando Vem falando a cagão Matheus Passa o Henrique correndo aqui Quem declarou guerra? O Twitch declarou guerra aí Sentinela de chat Ah sim Ah sim Que isso Você só tá com uma cidadezinha ali Pequena Uhum Eu acho que eu vou bater nesses caras aqui embaixo Eu não queria bater muito neles não Mas Acho que será necessário Matheus Matheus não precisa atacar Matheus não precisa atacar Que ele não é digno Ele não é digno King Cohort Qual que é a diferença desse Cohort Que é um É um Croxigor Um Croxigor normal É É que vai ser um exército De mando de Calangas Igual que é uma unidade normal Só que junto com ele Vem tipo uns 6 Croxigoros atrás Hummm É uma unidade bem inicial essa aí Um jeito rápido de você pegar Croxigoros mais barato Uhum Ah Nesse exército aqui Tô fazendo um Guardião Sagrado Eu vou mandar embora Puta Pior que eu gostei desses montadores De terra doms Bola de fogo Essa é uma bomba Destruir formação Aham Eu vou mandar embora esses caras aqui E aqui a gente vai fazer Croxigoros Cadê? Ai que legal Foi só eu jogar dois dias de Liga das Lendas Tô vendo aqui no meu Discord Finalmente o canal de vozes de LoL Tô usando alguma coisa Ah... E aqui Que legal Que legal Que legal Que legal E aí Que legal É uma perda Que legal Que legal Apenas-me! É proibido ouvir música, amigo! Apenas-me! 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 Cultistas. Warriors of Sotec dá pra fazer também. A quarta dose não existe. Tem não, velho. Você viu que a nova variante tem nome de Transformers? Verdade, né? Ômicron! Defender da Fênix! Eu acho que acaba vindo, hein? Ah, essa tropa parece legal, aquela ali é uma tropa de príncipes dracônicos de infantaria Porque a armadura deles é muito legal pra uma infantaria Tô curioso pra ver se é boa Não sei no que eu vou bater, porque não tem mais quase nenhum inimigo, mas Não Fazendo cagada aqui, Chang-Chao Não, consegui Consegui recuperar aqui a caquinha que eu tava fazendo Você aqui fica assim Aqui a gente vai recrutar Três desse, falta o dinheiro Você vai ficar aqui mais um turno Só se for no império mesmo pra eu ter o que fazer Então, ó os caras quase consegui pegar dele Peguei os caras com o que só tinha de marcha aqui, bem tontão Toma ali Ah cara, não chama eles de tontos, são só um sapo gigante Tontos Reposição de cropa O plano aqui é discordante Vamos colocar aqui upar as habilidades deles Que upou uma galerinha aqui Eu gosto desse empreitada rápida em catar também, é muito bom Como você já disse, croqueさん? Ah cara! Eu tenho um empresário Que upou uma galerinha aqui Que upou uma galerinha aqui Onde vai começar a pagar as habilidades dele Oh, meu Deus! Primeira batalha da noite, hein? Demorou? Ah, onde? Isso aqui é pica, velho? Aham, nada a ver, né? Eu acho que eles devem contar por causa dos lança-chamas dimensionais. Vou te dar uns caras bem legais pra você brincar, tchau, tchau. Vou te dar o combo. Os caras lagartos. Oi? Os caras lagartos? Sim. Vou te dar um combo bem bacaninha aqui pra você brincar, ó. Vá. Deve mandar só o Crook, aí ele fica assistindo. Sim. Quer mandar só o Crook e ficar assistindo? Acho que ele morre pros projetos. Também acho. Vai lá, Spinosaur, junto com o pessoal lá pro Crook. Vai lá, Spinosaur, junto com o pessoal lá pro Crook. Mandei essa lamanda pra poder... Ah, já mandou, já. Nossa. Nossa. 171. Hahaha. Deve dar pica. Com certeza, eu tô vendo o pico aqui na minha tela aparecendo. Não sei quanto saiu, bicho. Esquimpa! Talagor! Muito bem, sabe aí que vai? 3, 2, 1. Eu confio, eu confio. Nossa, boa. Quase que perdemos, hein, K. Olha. Nao Tô 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 Tô! Nao Tô 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 Tô! Meteoro... Acelerado... Persecção. Vamos Ver... Não acerta. Hã! Difícil, né? Ainda mais com a Sandora. Não consegui matar o cara Pirrica, né? Pirrica, difícil Essa tava... Nossa, cara Eu vi que tem, Lu Eu vi que tem Cara, eu não consegui finalizar o cara, eu achei Ah, não E todo mundo morreu E todo mundo morreu mesmo Velho, eu consegui até Atacar a cidade de Galbaraço Tem gente aí, mas Não é tão forte Tá, Krolls do Rio Fiannafim, o que é esse Fiannafim? Ah, eu lembro Acho que dá pra Aproveitar que tá aqui, né, Zang O que você acha? Vai São lentes, mais ou menos Boa parte do tier 1 Que é os Boglars e os Shell Warband Uhum Mas eles tem Pronto Deixa eu ver se eles tem Muralha Não tem muralha também O cara é sapo O sapo faz muralha não Verdade Vamo lá, né? Será que tá do ladinho, né? Não tem por que não Vitória acirrada, Zang Essa batalha é mais difícil Que a outra Uhum Como é que pode, né? Como que pode? Eu não consigo entender também É, motivo pra tu colocar de CPU Eu tenho muitos Uma das leis Você não é nenhum deles Só falta o dinheiro, mano Você convidou alguém, hein? Zang, confia, Zang Confia Vou te passar outras pessoas Vou te passar o... Esses dois aqui que eu gosto de brincar Essa daqui agora Dois desse pra você brincar E dois desse E o sapão ficou comigo Sotec Estou pronto É, melhor não ir pra cima, né? Com tudo O que que você acha? Ah, dá bom, dá bom Dá bom ir pra cima Com os caras? Tá bom, tá bom Zang, 0 a 10 Foi um bom, dá Um 7 Tá bom pra caramba, cara Fala, confia, né? É, tá difícil A gente tem notebook Tá cara, velho Ela montou esse PC aqui Já faz Mais de 5 anos Tá aqui até hoje Nossa, usei uma habilidade Errada ali Alô, alô Deu lag aqui Tá certo, Zang? Acho que não, né? Tá certo, Zang? Põe a dança! Põe o dano! Põe o dano! É o dano! Põe o dano! Põe! Onde vem essa eu tenho mais Bom Galera vai no fio na fina agora Já falei que era um sete? Pra uns então É O que você achou dessas batalhas ai? Faça teu feedback ai Na verdade era um 8 O que é? O que é dar bom? Tá de boa essa parada de frio ai Tipo é frio eu digo a ponto e vai Agora eu acho que tá bom não colocar uma calça aqui Entendi Como é que eu posso manter uma estrutura Seru? 39 Onde? Onde? Onde o Matheus mora ai Talvez eu fiz essa temperatura ai quando eu tava indo pra faculdade Olhei no termômetro que foi pra 39 Nossa o que eu to fazendo aqui? Cara na moral se eu morasse num lugar que tivesse 39 graus cara eu abandonava velho Eu abandonava a vida Eu falaria ah cara tá de todo em boa desse negócio Nadar até Antarctica ai Abraço Sim Talvez se o gelo derreter porque tá calor Se ainda vai ter o gelo derretido pra se refrescar Na real o problema não é nem a temperatura O problema é você tá longe do mar Cara quando você tá na praia lá pá Aí vem aquela brisa do mar Nossa olha 40 graus eu não to nem sentindo Sim exato Nossa tem um marco aqui que eu não fiz Humm o que eu vou fazer agora Princesa de Althron Se o jogo me permitisse obviamente Pergunte se ele me permitiu usar ai Não sei Não sei Não Pra gente acabar a campanha Victor você quer saber? Eu não sei mano Essa campanha aqui tá no confia cara Né? Exatamente Exatamente Eu ainda tenho que testar umas unidades aqui Que eu tô afim Ver se é boa E eu ainda não fiz nem o bichão grandão lá Qual o bichão? Ah o Thunder Lizard Pois é A minha é só da campanha com uma encerrada quando eu testei todas as unidades É um monstro de grande magia Pior que eu não sei nem onde que eu vou recrutar esse bicho Um bulwark em Althron Vai sair em qualquer lugar Tem que ver onde você pode recrutar aquelas Das blessed spawnings lá Tem algumas que você não pegou ainda aí também Aham Aham Elebrim Borgameshi Elegrim 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 Nós somos Tomy, nós não. Revenindo o seu poder. Projetando toda a sua glória em nome do Deus Onis. O que é Onis? Deus Onis? Não, na verdade é Deus. É glória no nome dos antigos Onis. Ah, os antigos Onis são os antigos. Aqueles que os Sligar do Veneiro. Alariel, o rei. Elvin Archmage. Highmage. Carregado por magia. Um visitante dignificado. Tanto um tratamento raro. Eu posso fazer um Bosque Morto. O Thunder Lizard. O Thunder Lizard. É isso o nome do cara? O que você teria? O Thunder Lizard Saurian. Eu vou fazer um Veneiro. O Thunder Lizard. 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 Será que eu tenho uma��la a ordem? 蛇 é coberta? Vou liberar a guarda-fez Coutique Aqui também não tem nenhum Crácia, esse aqui eu não recrutei ainda É a Edgar Dane Antigrande Depois eu pego o Alastar Torelir, seu marco é level 5 Eu não sei o que é esse aqui, mas é Antigrande Melhor conhecimento aí pra gente tentar ver essa unidade Alastar, faz o seguinte É, posso esperar que tem gente usando o global Quem está utilizando o tamanho global? Ah, o daenerys Ah, tudo bem, então tá perdoado Eu vou deixar um cara aqui ganhando experiência pra mim Mas bem que ele ia ficar ganhando bagulho de procrastinador Aí é foto Quando eu for usar ele Aí a gente chama O Fique-Fim não é pro procrastinador O pior que fica Ele só não tá lá porque a ordem pública demorou pra ficar positivo Nossa, em Istmo de Luskra tem um bicho que eu queria pegar Que é um tal de Star Chamber Veteran O que que ele é? Ele é um monstro Tá escrito aqui Monstro Ele parece um Carnossauro, na verdade Ele tem o atributo de Guardião E deu um lagzinho aqui Você passou o turno? Passei Starfall Bombardeio Bombardeio Combate corpo a corpo Mata um monte de gente É tipo uma caçadora em todo mundo Pican of Dawn Misty Guard Star Chamber Veteran Achei Ex-Watch Isso É aqui na cidade antiga de Kintex O Dente de Quetley Hum Então talvez a gente passa a cidade Pra você ver qual é que é desse bicho Que fica aqui Uma das que eu tenho A cidade antiga de Kintex Aqui pra cima Da Rexroth Hum Vou te passar esse provisio aqui Tá Eu tava vendo aqui o resto O que eu tinha interesse aqui Eu quero fazer o Saurio Claro O Thunder, né Essa daqui eu achei da hora também Porque parece um Carnossauro, né É, não sei O que que é Eu vou tentar upar aqui Cinco turnos ainda Pra upar aqui Essa região Vou colocar um desse Preciso upar Ex-Watch E preciso upar também Chulam Compact Aqui falta três turnos ainda A Ifrita pode ser a que vai liderar o exército dos Príncipes de Cacólicos Que eu vou montar depois Eu monto com a Ifrita Qual que é o meu exército? Tá quase pronto Reúne em dose de reforço Não tem nenhum herói com ele, velho Posso colocar um chefe calango Vamos colocar um chefe calango nele aqui Já vai ficar com menos um Mais um herói Que que eu posso colocar Veterano ou Arcadossauro Oráculo calango Ah, não posso Humilde Arrogante E rio Vou colocar esse cara aqui Mais dois Vamos colocar aqui Agora Eu acho que eu consigo fazer guardas Eu serve o rei Fênix O rei Fênix Vou fazer o seguinte Vamos Eu vou descer Porque eu quero Colocar mais gente Nesse exército daqui E passar Pro outro cara Habilidades Caralho Caralho Descalanguei Nesse exército Do Do Helring Primeira dose De reforço Aham Ele tem Sotac Chosen Coloquei bastante Sotac Chosen Cultista E esses Eu vou colocar eles E Croxgors nele Esses guardas sagrados Eu vou Botar um dinossauro que dá cura Pra dar um apoio Esse é bom também Como assim Dinossauro de cura É o Bastiodonte De Cristal da Revivificação Coisa Espera aí De fazer o trabalho De porteiro Aqui Bastiodonte Sei lá O que ele falou De Bastiodonte Não sei o que ele falou De Bastiodonte Não sei o que ele falou De Bastiodonte Tem aquele dinossauro Lá Bastiodonte Que do motor solar Que você tem Ah eu não faço Aí tem a variação dele Que tem o cristal De revivificação Aquela cura Aí tem outro Também que é bom Que é o Arco de Sotac Acho que é isso Não Que só os caras Vão apanhar Será que Eu tô vendo Que o Helder Primeira dose No shape Ali Pra dar uma Uma dividida Nesse exército Dele Tá vendo Que ali Tem muito Exército Pesadão É que eu acho Que você não precisa Desses Sotac Cultistas Porque eles São a versão Inferior Dos Chosen Pode ser Nossa eu gastei Uma grana Colocando eles Eu não lembro O tier certo Que eles são O Chosen É tier 4 Por que eu tô vendo Na construção O cultista Deve ser tier 3 Na construção Aí que eu não consigo ver Não tem muito por que Você tem uma variação Maior E a menor Inferior Pode ser Nossa porque eu gastei Um, dois, três, quatro, cinco Seis Mas eu comprei eles Numa Quando tava barato Lembra? Uhum É O maluco é Cloaca É foda Dispensei Eles Se tá certo Zang Se tá certo Ou errado Ei legião Boa noite Você vai bater em quem Eu vou Eu não sei Em quem eu vou Bater aqui Na real Esse cara aqui Debaixo No sul Cidade dela Do crepúsculo Oi Bater essa cidade Do crepúsculo Aqui Na luz Meus primos Hum Tá Deixa eu passar O Mas da Monde Vai demorar Pra chegar Caraca O pior que você falou Ali Isso tá certo Fiz caquinha Eu acho Acontece Aqui eu consegui Recrutar esse cara Luna guard Eu tô com Luna guard Em algum lugar Ixi Victor Eu acho que nem volta Nem se preocupe Bom Vamos Fazer Estar muerto O RPG Morreu Morreu É triste Mas não tem muito O que fazer Não usa ele O RPG Uma hora Que a galera Vaza Simplesmente Simples e puramente Vaza Tá Vamos começar A viajar Pelo mundo Aqui Você O que eu tenho Que fazer Eu tenho Que Salvar O santuário Lá Tá no salão Das bruxas Eu ganho Joias Então vamos Viajar Da minha mesa Talvez eu volte Algum dia Eu vou esperar Entrar de férias Eu vou ver se Posso adiantar Os mapas Porque não tava Fechei de nada Do jeito Todas as mesas Ainda Mas eu realmente Não queria Largar aquele mundo Lá Tá mal legal Vitória Pirrica Ogro Dragão Shagoth Tem uma porrada Ih rapaz Esse daqui Vai ser legal Só não vai ser Tão assim Difícil Porque os caras Tão level Barbouros O louco Tá level 1 Né É Se ele fosse Tipo um level 12 15 Por aí É Amanhã Eu tenho exame De Tem que fazer Uns Negócio Gástrico E tudo mais Vai fazer aquela Endoscopia Lá Tipo isso Aí já viu Né Se eu Quero passar É longe Fala assim Fazer endoscopia Me abre logo Tipo isso Né Boa sorte Muito obrigado Vocês não tão ajudando Amigos Espero que não seja Câncer É Obrigado Mas não vai ser Não Não vai ser Nada não Confia Acho que você vai ser Diário diagnosticado Com Ligma Com o que? Ligma Saber o que é Ligma Ligma Bolls Brincadeira Nossa Eu não Ah não Cara Cara Não meteu Essa Pegadia Pegadia Ah não Cara Faz tempo que alguém Não cai nessa Aí comigo Eu não vou mais jogar Cara Cara O Victor Você viu isso Não vai ser Não Mas Segundiz Acho que É certeza Não Eu não vou mais jogar Cara Abandonei o jogo Segundiz Eu acho que Segundiz Vai ser Diário Depois dessa Daqui Cara Eu Simplesmente Abandonei O rolê Você vai jogar Sozinha Aí Zang Passe Cadê Deus Cara Eu sou Totalmente Você vai jogar Foi bom Bem bolado Bem bolado Não Foi boa Foi boa Velho Eu não tenho Por onde Avançar Com os calanguinhos Bom Vai ser Isso daqui Mesmo Tem Os caras Vindo por trás Então Eu não sei Quem que eu vou pegar Eu sei que eu vou pegar Alguém Bora Qualquer coisa Corre pra água Ter o caminho Se tributar Pum Explodiu E errei Tudo O que que tu está Fazendo Aí O que que tu está Fazendo Aí Tô Vamos ver essa vantagem aquática aí. Calma, não sei se é realmente ver isso aqui que eu vi agora. Não, não mudou porém. Achei que tinha visto uma mudança de velocidade ali, mas aconteceu porra. Corra, Kroonk! Corra! Aca 감사합니다. Aparaceta é a pegadinha! Aparaceta é a pegadinha. Juntou dois Ogragão aqui. Morra, Gigante! Morra! Ah, não pode ser. Talagorn! Não se torne, Kwanhee! Não pode ser. Fica-lhe! E aí Boteja o sapão, é olha To tentando ficar o Flávio E aí Eu quero Mas é o Godragão Supremo, Matheus, é o Godragão Shagoff Maduco, Adaham É um TAN O que é isso? 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 O que é isso?